Pai e filho estão em busca de justiça aqui em Ribeirão Preto. Por quê? Imagine a seguinte situação. Um estudante de 13 anos foi assaltado no caminho para a escola e agora o pai dele está divulgando as imagens do crime para ajudar a polícia a resolver esse caso. Inclusive, na semana passada, graças a uma câmera de segurança, nós conseguimos aqui mostrar isso. Por que graças a uma câmera de segurança? Porque a gente consegue mostrar. E aí sim, a polícia já tem alguma ferramenta e algum mecanismo para poder começar já a investigar. Lembra que o jovem subia a rua ali, de bicicleta, aqui no bairro Sumarezinho, com uma mochila nas costas e tal, quando ele é abordado pelo bandido. Pois é, o pai está indignado com isso, aliás, todo mundo está, porque era o meio de transporte que o jovem tinha para poder estudar. Olha aí, depois simplesmente ele vai embora e o bandido leva a bicicleta. Estão pedindo por justiça. A gente abre o nosso Cidade Alerta com essa reportagem em Põe no Ar. O Tiago, de 13 anos, teve a bicicleta roubada no final da semana passada, aqui em Ribeirão Preto. O roubo foi na Avenida Paranapanema, no bairro Monte Alegre. Tudo foi registrado por uma câmera de segurança. Olha só as imagens. Enquanto você vai acompanhando as imagens, eu vou conversar com o Tiago para contar o que aconteceu. Tiago, como foi esse roubo, hein? Eu estava subindo a Paranapanema, ele desceu, falou para mim descer, colocou a arma, apontou a arma para mim. Aí ele falou para mim descer, eu desci, ele pegou a bicicleta e sumiu. E apontou a arma para você e colocou essa arma na tua barriga? Sim, na câmera não dá para ver direito porque ele apontou a arma para baixo, aí não deu para ver. Aí a hora que ele desceu eu pedi ajuda, mas um moço que estava lá não quis me ajudar e foi embora. Aí foi onde que eu fui para a minha casa e esperei meu pai chegar. O que ele falou para você? Ele falou, vai, desce, desce. Aí foi onde que eu assustei, desci da bicicleta. E aí você já entregou a bicicleta para ele e aí ele pediu depois o celular? Sim, o celular já estava na bicicleta, né? Estava na bicicleta, você estava ali com algum suporte, ouvindo música e tal? Estava, eu estava com um app digital que marcava a velocidade. E aí ele levou a bicicleta e seu celular? De uma vez. E aí ele fala para você não olhar para ele? Aí eu fiquei olhando para ele, sem saber o que fazer, porque na hora eu estava em estado de choque. E ele pegou e falou para mim meter o pé, que foi onde ir na câmera. Para nem olhar? É, foi onde ir na câmera que eu pego a imagem de eu subindo, a rua. E aí você subiu a Paranapanema em direção à sua casa? Sim, a hora que eu olhei para trás ele já tinha sumido já. Foi tudo muito rápido? Foi, em questão de menos de um minuto. Menos de um minuto. E aí essas imagens, o seu pai que depois foi até lá no local onde aconteceu, né, esse roubo, para conseguir pegar as imagens? Sim, aí foi onde que pegou as imagens e mandou para a Record. Como você está fazendo para ir para a escola? Está sem bicicleta? É, quando eu não vou com meu pai eu tenho que ir de a pé, né, porque não pode faltar. Você sempre ia de bicicleta? Sempre, sempre. Porque era meu único meio de transporte de ir para a escola. Está certo. Tudo aconteceu pouco depois das seis horas da manhã. O Marcel é o pai do Tiago e está fazendo de tudo para encontrar a bicicleta do filho e descobrir quem é o ladrão. Marcel, você está aí andando para tudo quanto é canto em busca de imagens de câmeras de segurança? Isso. A gente conseguiu uma imagem das câmeras de segurança, né, duas imagens que mostram nitidamente, né, o roubo acontecendo. E nós estamos se utilizando dessas imagens para tentar achar esse indivíduo, né, e que a polícia possa prender esse indivíduo, tirar ele daquela região ali onde ele espera suas vítimas, né, tipo de vítima vulneráveis, como o meu filho, que é um adolescente de 13 anos. E a gente procura contar também com a vizinhança daquela área, né, para que se faça a política da boa vizinhança, se alguém vê esse tipo de indivíduo suspeito ali, né, que diz que o 90, para que possa ser preso esse indivíduo, né, que ele não possa permanecer nessa área, agindo dessa forma, cometendo esses crimes, né. Você vê ele se utiliza de uma posse de arma de fogo, pode ser que aconteça um acidente nessa hora, que dispare, e uma coisa bem mais grave vem acontecer, né, o que a gente não quer com a gente. A gente também não quer com ninguém. E no momento foi feito um boletim de ocorrência, né, e no momento temos o boletim de ocorrência e essas imagens, e a polícia está tomando conta do resto daqui em diante. Ali é um local estratégico, né, a tudo a favor dele, né, essa subida que quem vem a sentido, a Avenida Paranapanema no sentido correto, provavelmente já está cansado, não consegue adquirir velocidade. Ele parado vem no sentido contrário, na descida, e aborda a vítima de frente. Agora, como é que fica o coração do pai aí, quando o filho de repente fala que quer ir sozinho para a escola, a pé, de ônibus, e aí? Fica apreensível, né. A gente não tem mais confiança, né, não tem mais... Prende, priva-nos da nossa liberdade. Esse é o Marcel, então, pai do Tiago, que teve a bicicleta roubada, tudo foi registrado por uma câmera de segurança. Se você puder ajudar a polícia a chegar até esse homem, pode fazer uma denúncia anônima. De Ribeirão Preto, Guilherme Campos. É difícil, né, pessoal? Porque, assim, você... Cada um se vira como pode, né, você junta o seu dinheiro, de repente a possibilidade do garoto é de ir estudar com bicicleta, né? Estava voltando com mochila nas costas, enfim, de repente quem vai imaginar que um cara, em plena luz do dia, vai assaltar desse jeito? E aí, se você tiver qualquer informação desse ladrão aí, aciona a polícia, é importante, a polícia já está investigando, o cara faz um terrorismo lá com o adolescente, olha aí. E depois, simplesmente, demora para ir embora ainda, né? Olha lá, na maior cara de pau, na maior cara de pau. Ou seja, é aquele sentimento de impunidade que tem, que parece que os caras podem fazer o que eles quiserem, eles tomam o que é seu com a maior liberdade do mundo e acham que é assim que tem que funcionar. Está errado, gente? Não pode ser assim, não. Se tiver qualquer informação, ajuda. Você está vendo a imagem que nós estamos mostrando no momento da fuga e a polícia já tem, inclusive, as câmeras de segurança para ajudar nessa investigação.